Vamos ver se conseguimos calcular o volume deste sólido aqui representado. E dão-nos aqui algumas medidas. Dizem-nos que a medida aqui desta aresta é de 2 cm, esta aqui é de 7 cm, esta aqui é de 12 cm, esta aqui 5 cm e esta 3 cm. E como sempre, parem o vídeo e tentem fazer sozinhos. E depois vamos fazer juntos. Há várias formas de fazer isto, mas há uma que salta muito à vista, que é de compor este sólido aqui em duas partes, em dois paralelopípedos. Então, vamos considerar aqui um paralelopípedo, que no fundo é esta parte aqui mais alta. Então, vai ser assim. Este aqui vai ser este paralelopípedo. Vai ser aqui, vai ter aqui esta face. Depois vem por aqui, por aqui, e depois desce aqui para baixo, que eventualmente há uma parte que nós vamos colocar atracejado, porque não está visível. E vamos considerar aqui este paralelopípedo. Vamos começar por calcular o volume desta parte. Então, o volume desta parte vai ser igual a quanto? Então, este paralelopípedo, esta dimensão aqui, digamos que é profundidade, vão ser 3 cm. Então, nós vamos multiplicar 3 por este comprimento aqui, que vai ser igual a este comprimento, ou seja, 7 cm. Vamos multiplicar por 7, e finalmente vamos multiplicar pela altura, para obter o volume. E assim, obtemos o volume desta parte aqui. Isto vai dar 3 vezes 7, que é 21, vezes 5. E 21 vezes 5? Ora bem, 5 vezes 1 dá 5, 5 vezes 2 dá 10. Isto dá 105, 105 que? 105 cm³. Então, o volume deste paralelopípedo aqui azul, este paralelopípedo vai ser 105 cm³. Então, agora, separadamente, vamos calcular o volume deste outro, desta outra parte que sobra, desta parte aqui, que também é um paralelopípedo. Então, vamos calcular o volume desta parte. Desta parte que estamos aqui a representar, a magenta. Então, vamos ficar aqui com mais um paralelopípedo. E vamos calcular separadamente o volume aqui desta parte. Então, o volume desta parte vai ser o comprimento aqui deste lado, mas reparem que daqui, daqui deste ponto, até este ponto, são 12 cm. E daqui, aqui, esta parte aqui, esta parte aqui mede 3 cm. Portanto, daqui a aqui tem de ser 9 cm. Isto aqui mede 9 cm. Este lado aqui. Então, vai ser 9, vai ser 9, vezes aqui a largura, que são 7 cm, vezes a altura, que são 2 cm. 9 vezes 7, vezes 2. Então, isto vai dar 9 vezes 7, são 63, 63, vezes 2. 2 vezes 63, ora, 2 vezes 3 dá 6, e 2 vezes 6 dá 12. Então, isto vai dar 126 cm³. Então, para a área do total, vamos ter 126 cm³, desta parte aqui é magenta, deste paralelo epípedo. Depois, vamos ter aqui 105 cm³, desta parte, que vamos ter de somar, 105 cm³, e no total, no total vamos ter 6 e 5, dá 11, vai 1, 1 e 2 dá 3, e 1 e 1 dá 2. Vamos ter no total 231 cm³. Este aqui vai ser o volume de todo este sólido.